Bem pessoal, muito boa noite, muito boa noite, agora são 19 horas, tem horas hein? Deixa eu ver que horas são aqui, nós estamos aqui no quilômetro 159, 19 e 33, agora são 19 horas e 33 minutos, nós falamos ao vivo aqui do Trevo de Bebedouro na cidade de Linhares no Espírito Santo quando aconteceu um acidente aqui no quilômetro 159, repito, na cidade de Linhares no Espírito Santo envolvendo dois automóveis, as primeiras informações dão conta de que pelo menos cinco pessoas ficaram feridas aqui nesse acidente, você vê aí através das nossas imagens um dos veículos com a frente totalmente destruída e há informações, nós checamos, o motor deste carro está lá embaixo, caiu ali, um outro carro da Misturício, né? Também está ali do outro lado, informações de que lá tinha um casal e mais uma criança, aqui estaria duas pessoas, uma mulher e o motorista que acabou ficando ali preso, as ferragens pessoas, os socorristas da EX-101 acabaram de fazer a retirada dele aqui deste veículo. Olha, você vai ter todos os detalhes daqui a pouco no www.nortenoticia.com.br, todas as informações, a pista, você que está trafegando aqui no quilômetro 159, aqui em Linhares, no Espírito Santo, a BR-101 está completamente interditada, está tudo parado, você vê aqui nas nossas imagens, olha, nos dois sentidos, tanto do norte quanto no sul. A nossa reportagem está ao vivo e você vê neste exato momento aqui, olha, um dos automóveis que esteve envolvido aqui neste acidente, o automóvel da Fiat. Repito, você que está trafegando na BR-101, neste momento, ela está totalmente interditada aqui na cidade de Linhares, no estado do Espírito Santo. Você está vendo aqui, olha, a retirada do automóvel. Várias pessoas, muitos curiosos também estão aqui e você acompanha ao vivo. Olha só o que eu disse, ó, totalmente destruída a frente deste automóvel. Foi uma colisão frontal aqui em Bebedouro, quilômetro 159. Todos os detalhes você vai acompanhar no www.nortenoticia.com.br. Acompanhe aí as nossas imagens. Olha só. Ali, ó, um automóvel da Fiat, né? É UPI, ou UPI, né? Alguma coisa assim, UPI, né? Da Fiat, está ali, ó. Automóvel da Fiat sendo retirado. Tem outro veículo do lado de lá, gente, do lado de lá, um outro veículo da Mistobishi. Né? Lá está um pouco escuro, infelizmente, não dá para fazer as imagens, mas você acompanha as imagens aqui, ao vivo, no Norte Notícia. Daqui a pouco, todos os detalhes, pelo menos cinco pessoas saíram feridas, foram socorridas aqui por viaturas, né? Por ambulâncias do Corpo de Bombeiros e também ambulâncias aqui da Fiat 101, concessionária que administra a BR-101 aqui em Linhares, no Espírito Santo. Olha só, vocês vêm aqui, podem ver, a gente chama atenção, para você que está trafegando aqui em Linhares, na BR-101, está totalmente interditada, neste exato momento. Está aqui, ó, interditada, tudo parado nos dois sentidos. Está bom, pessoal? Vocês acompanham aí, ó, a retirada do veículo, nós conversamos ali com os policiais da Polícia Rodoviária Federal e daqui a pouco você vai ter todas estas informações. Vamos tentar mostrar aqui para vocês, ao vivo, tá, pessoal? Nós estamos ao vivo aqui na BR-101, em Linhares, no Espírito Santo. Olha só, vários curiosos aqui, ó, vocês vêm aqui através das nossas imagens. O pessoal da Polícia Rodoviária Federal, eles estão, olha os destroços que ficaram aqui na BR, olha, para vocês terem uma ideia. Vários destroços aqui, ó, vocês vêm aqui através das nossas imagens e você vai acompanhar agora aqui o outro veículo, que, de acordo com as informações, estavam aqui um casal e mais uma criança, né? Você acompanha ao vivo aqui no site Norte Notícia. Pessoal, olha só, o carro ali da Mistubicha, ó, vem parar aqui embaixo, ó. Pessoal da Polícia Rodoviária Federal, os policiais aqui da Polícia Rodoviária Federal estão neste momento aqui, já fizeram atendimento lá naquele outro veículo, não sei se ele tem alguma informação. Policial, você sabe quantas pessoas tinham aqui nesse veículo? Três. Três? Três pessoas e no outro? Duas. Então, confirmada, cinco pessoas foram levadas para o hospital, né? socorridas e levadas para o hospital. Você vê aí, ó, a atuação da Polícia Rodoviária Federal aqui, nesse momento, o carro foi parar aqui, ó, fora da BR-101. Nós estamos falando ao vivo, olha só, quilômetro cento e cinquenta e nove. Você vai ver aqui, ó, quilômetro cento e cinquenta e nove aqui em Debedouro. Olha só, já há uma... a interdição é total aqui, a interdição é total. E vocês verem aqui os dois sentidos da pista da BR-101, né? A BR-101 aqui em Linhares, no estado do Espírito Santo. Então, você que está trafegando aqui pela BR-101, no trevo de Bebedouro, bem nas proximidades mesmo, do trevo de Bebedouro, olha, olha os destroços, para você ter uma ideia. Você viu já aqui com as nossas imagens exclusivas do site Norte Notícia. Aqui está um dos automóveis da Mistobiche, onde estava, de acordo aqui com informações, a Polícia Rodoviária Federal, né, deu essa informação para a gente aqui. Então, é uma informação oficial. Três pessoas, um casal e uma criança. E lá no outro tinha um homem e uma mulher. Todas as informações, repito, você acompanha no www.nortenoticia.com.br. Neste momento, ó, os funcionários da concessionária X-101 está fazendo a limpeza, retirando, para vocês terem uma ideia, olha lá, retirando todos os destroços. Aqui, ó, o congestionamento já é grande. Aqui, ó, nos dois...